Olá, eu sou a Gleice Rezende e essa música é pra você. E o presente é o que eu tenho pra viver, deixa eu te dizer, anota aí, que não vou mais admitir, me abandonar, sofrer assim, decido ser o que vim pra ser, um vencedor, um vencedor. Levanto das cintas pra renascer, um vencedor, um vencedor. Você não está aqui pra viver assim, seu tempo de dor acaba aqui, o passado passou, o futuro nem chegou. E o presente é o que você tem pra viver, venha me dizer, anota aqui, que não vai mais admitir, se abandonar, sofrer assim, se torne hoje quem veio pra ser, um vencedor, um vencedor. Levante das cintas pra renascer, um vencedor, um vencedor. Pois somos feitos de amor, somos o amor. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Eu sou o amor feito de amor. Somos o amor feito de amor. Eu sou o amor feito de amor. Somos o amor feito de amor. Amém. 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 Amém.